A minha versão é um pouquinho diferente, mas vocês vão acompanhar com tranquilidade. O título do capítulo é O Crime de Gideá e a Guerra contra Benjamin. Naquele tempo não havia ainda rei Israel, havia um homem levita que residia ao fundo da montanha de Efraim. Tomou ele e cortou um cubino, uma mulher de Belém de Judá. Num momento de cólera, a cubina o deixou para voltar à casa de seu pai em Belém de Judá e ali permaneceu um certo tempo, quatro meses. Seu marido foi procurá-la para falar-lhe ao coração e trazê-la para casa. Levando consigo o seu servo e dois jumentos. Ao chegar à casa do pai da moça, este, vendo-o alegremente, veio ao seu encontro. O seu sogro, o pai da moça, o deteve e ele ficou ali três dias. Comeram e beberam e ali passaram a noite. No quarto dia, levantaram-se bem cedo e o Levita se preparava para partir quando o pai da moça disse ao seu gênero Restaura as tuas forças comendo um pedaço de pão e em seguida partireis. Estando assentados à mesa, eles comeram e beberam juntos. E então o pai da moça disse ao homem, consente, rogo-te e ficar mais esta noite e que se alegre o teu coração. Como o homem se levantasse para partir, o sogro insistiu novamente e ele passou ainda aquela noite ali. No quinto dia, o Levita se levantou de madrugada para partir, mas o pai da moça novamente lhe disse Restaura primeiro as tuas forças, peço-te. Permaneceram assim até quase o fim do dia e comeram juntos. O marido levantou-se para partir com a sua concubina e seu servo. Quando o sogro, o pai da moça lhe disse Eis que o dia termina e a tarde vem chegando, portanto passa conosco a noite. O dia declina, passei a noite aqui e que o teu coração se regozije. Amanhã vem cedo partireis e tu irás para a tua tenda. Mas o homem recusando passar outra noite, levantou-se, partiu e chegou até a vista de Jebus, isto é, Jerusalém. Levava consigo dois juventos carregados e também a sua concubina e o seu servo. Ao chegarem perto de Jebus, o dia tinha caído muito. O servo disse ao seu senhor, vem, rogo-te, façamos um desvio e vamos passar a noite nesta cidade dos jebuseus. Seu senhor lhe replicou, não nos desviaremos no nosso caminho para ir a uma cidade de estrangeiros, esses que não são israelitas, mas prosseguiremos até Jebeá. E acrescentou, falando ao seu servo, vamos, tratemos de alcançar um desses lugares, Jebeá ou Ramá, para ali passarmos a noite. Foram então mais longe e continuaram a sua caminhada. Ao chegarem de fronte de Jebeá e de Benjamim, o sol se escondia. Então eles se encaminharam para Jebeá, a fim de passarem a noite ali. O levita entrou e se assentou na praça da cidade, mas ninguém lhe ofereceu hospitalidade em sua casa para passar a noite. Veio um velho que, ao cair da tarde, retornava do trabalho do campo. Era um homem da montanha de Afraim, que residia em Jebeá. Enquanto os do lugar eram Benjamimitas. Levantando os olhos, vi um viajante na praça da cidade. Para onde vais? Perguntou-lhe o velho. E de onde vens? O outro lhe respondeu. Fazemos o caminho de Belém de Judá para o vale da montanha de Afraim. É de lá que eu sou. Fui a Belém de Judá e volto para casa. Mas ninguém lhe ofereceu hospitalidade em sua casa. Entretanto, temos palha e forragem para nossos animais. E eu tenho também pão e vinho para mim, para a tua serva e para o jovem que acompanha o teu servo. Não precisamos de nada. Se bem-vindo, disse o velho. Deixa-me ajudar-te no que necessitais, mas não passes a noite na praça. Então ele o fez entrar na sua casa e deu forragem aos jumentos. Os viajantes lavaram os pés e depois comeram e beberam. Enquanto assim se reanimavam, eis que surgem alguns vagabundos da cidade, fazendo tumulto ao redor da casa e batendo na porta com golpes seguidos. Diziam ao velho dono da casa, faz-se sair o homem que está contigo para que o conheçamos. Então o dono da casa saiu e lhes disse, não, irmãos meus, rogo-vos não pratiqueis o crime. Uma vez que este homem entrou em minha casa, não pratiqueis tal infâmia. Aqui está minha filha que é virgem, eu a entrego a vós. Abusai dela e fazei o que vos aprover, mas não pratiqueis para com este homem uma tal infâmia. Não quiseram ouvi-lo. Então o homem tomou a sua concubina e a levou para fora. Eles a conheceram e abusaram dela toda noite até de manhã. E ao vaiar a aurora, deixaram nada. Pela manhã, a mulher veio cair à porta da casa do homem com quem estava o seu marido. E ali ficou até vir o dia. De manhã, seu marido se levantou e, abrindo a porta da casa, saiu para continuar o seu caminho. Quando viu que a mulher, sua concubina, jazia a entrada da casa com as mãos na soleira da porta. Levanta-te, disse-lhe, e partamos. Não houve resposta. Então ele a colocou sobre o seu jumento e se pôs a caminho de casa. Ao chegar, apanhou um cutelo e, pegando a concubina, a retalhou, membro por membro, em doze pedaços. E os remeteu a todo o território de Israel. Deu ordem aos emissários. Direis a todos os filhos de Israel, desde o dia em que os filhos de Israel subiram do Egito vistes algo semelhante, refletir sobre isso, consultar entre vós e pronunciar a sentença. E todos os que viam aquilo diziam, jamais coisa semelhante aconteceu ou foi vista, desde que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até hoje. Nós não estamos muito acostumados a fazer leituras de textos tão longos, mas esse texto não tem como retalhá-lo. Esse texto precisa de ser lido na sua completude. A primeira coisa, meus irmãos e minhas irmãs, que eu quero falar sobre esse texto, é que há uma exegese possível sobre o significado desse texto, o reinado de Saúl, o reinado de Davi e o anúncio daquele que seria o Rei Supremo Jesus Cristo. Mas eu não quero tomar essa exegese, essa possível leitura, essa interpretação desse texto para, a partir de um texto, de um relato, que é um relato histórico, mas é um relato que tem algumas falhas na narrativa, por exemplo, quando a gente lê que a moça estava caída à porta, mas o texto não fala que ela estava à porta. E logo depois, o texto fala que o seu marido a retalhou e enviou doze pedaços às doze filhos de Israel. Eu quero deixar essa interpretação possível desse texto, porque nós também, só para deixar claro para vocês, que Jibbeá é a terra de Saúl. Nós estamos falando de algo que aconteceu muito antes da monarquia, mas Jibbeá é a terra de Saúl. E Belém de Judá é a terra de Davi. E você vê que o texto coloca um contraponto entre a hospitalidade de Belém, a hospitalidade do sogro desse moço, contra a falta de hospitalidade de Jibbeá. Jibbeá era uma cidade habitada pelos benjaminitas, ou seja, era como se fosse a capital da tribo de Benjamim. Benjamim, todos nós sabemos, o filho mais novo de Japão. Eram doze tribos. Elas já estavam tomando cada uma o seu lugar ali no território. Lembro que nós estamos ainda no Israel bem recente. Não tinha rei. Israel era dirigido pelos juízes. Feita essa explicação, eu quero dizer para vocês, não é por aqui que eu quero caminhar. Eu quero caminhar numa leitura existencial. Quero puxar um foco existencialista para esse texto. O homem saiu das montanhas de Efraim, foi até ajudar buscar uma mulher concubina, que nos outros textos você vai ver, ela tinha adulterado contra ele. Ela era uma mulher adultera. E olha que esse homem sai das montanhas de Efraim, diz o texto que ele queria reconquistá-la, ele queria o amor dela de volta, embora concubina, embora adultera, concubina era uma escrava, embora adúltera, ele vai ao encontro dela, ela tinha passado quatro meses já na casa de seu pai, e não era também costume o pai aceitar a filha adúltera morando consigo. Esse também é algo no texto que nós não vamos aqui buscar a explicação, mas vamos entender que o pai recebeu aquela mulher e ela estava ali. E aquele germo, quando ele apareceu, o sogro ficou muito feliz, e ele ficou muito feliz, e ali então em Belente, Judá, ele se recusijava, tanto é que ele planejava partir em um dia, ele partiu no quinto dia, houve festa, houve uma celebração, e esse homem era um levita, o levita não tinha terra, ele habitava na terra dos homens, porque o levita, ele foi destinado para o serviço do templo e da adoração, a tribo dos levitas não tinha terra, eles eram destinados a música, a adoração, ao sacerdócio, ao serviço do templo, então vejam bem, um homem de uma tribo destinada ao serviço de Deus, amando uma mulher embora adúltera, foi ao encontro do seu sogro, recuperou o afeto da sua mulher, e um homem previdente, tomou consigo dois jumentos, o seu moço, o seu escravo, seu servo ali, com todos os alimentos, ele não pensava ser pesado a ninguém, saiu então, depois, na tarde daquele quinto dia, e quando já era bem tarde, o moço dele falou assim, vamos fazer aqui um atalho, vamos até Jerus, que é Jerusalém, Jerusalém, ela era habitada pelos Jeruseus, vamos a Jerusalém, ele, não, não, porque lá é terra de gente estranha, nós vamos para Jerusalém, porque Jerusalém, Jerusalém, é terra dos nossos irmãos, mas não é assim que nós fazemos, é assim que nós fazemos, nós planejamos a nossa vida assim, nós confiamos nos nossos irmãos, a gente pensa, eu vou chegar lá, e lá estão os meus irmãos, são os beijaminitas, eu não vou para aquela terra dos recuseus, são povos pagãos, são povos que não temem a Deus, são povos que cultuam outros deuses, são povos que tem outros costumes, podem me desrespeitar, podem desrespeitar a minha mulher, podem me violentar, não, eu estarei mesmo seguro, é na cidade dos meus irmãos, dos beijaminitas, ou lá em Gidear, ou em Ramar, mas eu vou, quero estar seguro, na terra dos meus irmãos, e assim então, ele fez novamente a coisa certa, um homem que ama a esposa, um homem que perdoa a esposa, um homem que tem um relacionamento muito bom com o seu sogro, um homem providente, previdente, um homem cuidadoso, faz a escolha certa, não vou por esse caminho, vou pelo caminho, aqui, porque esse caminho aqui é seguro, ele então chega em Gidear, terra dos seus irmãos, terra dos seus primos, dos beijaminitas, não querendo ser pesado a ninguém, fica na praça da cidade, ninguém daquela cidade, ninguém dos beijaminitas ofereceu morada para ele, uma noite, passa a noite aqui conosco, você é um levita, e olha que era um dever dos demais, darem apoio e sustento para os nevidas, porque eles não tinham terra, eles não tinham como viver da produção da terra, então era dever de beijaminita, efraelita, manassezita, azelita, rubenita, era dever de todas as outras tribos, dar uma atenção especial para aquele homem, é como se fosse o nosso pastor hoje, o ministro, o ministro vive das nossas contribuições, então aquele homem deveria ter sido atendido, porque ele era um levita, e deixaram então aquele homem, de uma tribo dedicada ao serviço de Deus, ao relento, passa ali um velho, que não era um beijaminita, era um efraimita, mas que morava em Gilear, e fala, não, você não vai passar a noite e ele, não, olha por favor, eu tenho alimento, eu tenho tudo para mim, para minha esposa, para o meu moço, não, você vai passar a noite na minha casa, e assim foi, fazendo novamente a coisa certa, eis, que chegam os filhos de Belial, filhos de Belial, filhos do diabo, filhos de satanás, beijaminitas, e olhem a semelhança dessa passagem, com a sementona, os que estavam à porta de Ló, quando queriam também abusar dos anjos, que moravam com Ló, olhem como tem grandes semelhanças os textos, deixem esse homem vir aqui, que nós queremos abusar dele, em uma fala bem larga, queremos praticar sexo com ele, o velho diz assim, não, por favor, não cometam tamanha dominação, desculpem aqui as mulheres, mas a mulher, infelizmente, naquela época, ela era tida como um ser de segunda classe, fiquem aqui com essas moças, a minha virgem, inclusive, abusem da minha filha, que é virgem, mas por favor, não façam isso com esse homem, ele está aqui na minha casa, sob minha proteção, e o texto não explica porque que a filha virgem dele não foi, mas somente a concubina foi entregue àqueles homens, o texto também diz que os homens não quiseram ouvir, mas que você vê que o texto só dá continuidade dizendo que eles abusaram daquela mulher, estupraram a mulher, a noite inteira, estupro, carnalidade pura, com a mulher que aquele homem amou, a mulher que aquele homem considerou, uma mulher que aquele homem tinha em alta consideração, aquele homem, quando ele abriu, diz o texto que fizeram aquela maldade toda a noite e de madrugada então ela foi deixada à porta da casa e aí mais uma um vazio que o texto deixa é que não diz se ela estava morta ou se ela ainda respirava, o texto deixa uma certa dureza do homem levanta-te como se ele não tivesse sido nada piedoso em tomá-la e curá-la e atendê-la mas colocou-a sobre o seu animal e certamente quando ele chegou nas montanhas de Efraim ela já estava morta esse homem ele estava caminhando para Efraim porque ele estava indo para adorar ele era um levita e ele disse eu estou indo para a casa do meu Senhor meus irmãos e irmãs não direm que o tema do nosso encontro é eu, você e mais um parece que esse texto não encaixa bem porque quando nós tomamos as providências corretas quando nós fazemos as coisas da maneira humana em que elas parecem ser as coisas mais corretas quando parece que o que nós planejamos é para que no final tudo dê certo a história desse homem aparentemente foi uma tragédia completa ele não entendeu ele deve ter se perguntado mas pai Deus por quê por quê eu evitei o caminho dos perversos não diz a palavra bem-aventurado o homem não se detém não se acerta na ordem dos pecadores eu evitei eu fui procurar aqueles que aqueles que são dos meus eu obedeci o meu sogro várias vezes para não sair de noite eu estava indo para te louvar eu estava indo para te prestar culto eu sou de uma tribo dedicada ao louvor e adoração e por quê isso comigo eu amei essa mulher eu perdoei essa mulher e por quê irmãos e irmãs na nossa existência o fato de fazermos tudo certo não nos dá a garantia de que o final vai ser um final feliz ao contrário de um certo evangelho que um falista que se vende ali não nos dá essa garantia hoje cedo nós estávamos aqui revelador Márcio que sempre exerceu o ministério da consolação o homem sabe vivido experimentado mas nós na nossa pequenez pensamos Senhor por quê o revelador Márcio passou tanto sofrimento ele sozinho na sua casa com seu filho às vezes nós achamos que somos muito bons e eu aprendi a lidar com essa pergunta ao invés de porque eu é por que não eu às vezes nós achamos que nós não podemos passar pelo que esse levita passou mas nós temos que perguntar por que não nós o que que nós temos de diferente afinal que nós não podemos passar pelo sofrimento pela privação pela perda pela pelo lamento que esse levita passou e que muitos de nós passamos e que revelador Márcio está passando quando nós confiamos nos nossos amigos nós achamos quantos de nós quantos de nós às vezes ainda não temos o coração preso ressentido porque confiamos em um amigo e achamos que jamais aquele amigo trairia a nossa confiança a nossa amizade quantos quantos de nós acreditamos profundamente nas pessoas ao ponto de confiar a elas nossos bens nossos recursos a companhia de nossos familiares sentar conosco a mesa e achar assim não eu estou aqui com até crentes amigos e passamos depois por uma decepção como esse homem passou eu fico me lembrando de Jesus quando Jesus na sua imensa sabedoria ele diz assim olha quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la se você ficar muito tenso querendo se livrar de todas as coisas você vai perder a sua vida aqui você não pode acrescentar um covado a sua existência você não pode você não pode fazer isso aqui com a sua existência por isso que Jesus emenda e fala olha não andem ansiosos de coisa alguma não fiquem preocupados relaxem confiem em mim vocês não podem e as vezes a gente fica tentando ter um controle de nossa vida que não nos pertence eu me lembro quando teve aquela tragédia do Air France 472 uma família só viajava em dois aviões porque vai que o avião cai ora mas quando você viaja em dois aviões o risco de cair dobra a família toda poderia ter ido no AF 472 ter morrido todo mundo mas a família poderia ter optado e ir no outro e poderia não ter morrido ninguém esse tipo de estresse irmãos e irmãs não convém que a gente passe por ele embora a gente saiba de todos os riscos que a vida nos oferece quem fica viajando de avião para todo lado quem trabalha dirigindo quem depende de um tanto de coisa não é um estresse que vale a pena para nós o ideal é nós relaxarmos e confiarmos que o senhor tem o controle de todas as coisas aquele levita também tinha essa certeza mas a história daquele levita foi muito triste mas a história não termina no capítulo 19 aquele levita ele não viveu para entender o que a história dele significava na história da humanidade é por isso irmãos e irmãs que temos que ter um cuidado porque o nosso sofrimento ele é momentâneo ele tem data de início e data de fim mas o significado dele transcende a nossa existência e muitas vezes aquilo que aparentemente é mal para nós é plano de Deus para a nossa vida para nossos filhos netos é plano de Deus para algo que vai acontecer do qual nós não temos consciência ou conhecimento aquele levita fez parte da história do plano de salvação em cujo centro estava Jesus Cristo o único e verdadeiro rei e senhor porque ele veio da tribo de Judá ele é o leão da tribo de Judá ele é de Belém como Davi ele é descendência de Davi e esse texto mais no fim no capítulo 20 Deus manda que toda tribo de Benjamim fosse morta dizimada Deus deu uma ordem mas o povo de Israel se compadeceu de 20 de 600 os benjaminitas era para ter matado todos sobraram 600 os benjaminitas tinham se juntado com os cananeus tinham adotado as práticas de culto tinham adotado os costumes os maus costumes já não eram um povo de Deus e Deus mandou que o pecado fosse tirado do meio do povo Deus mandou que os israelitas dizimassem a tribo de Benjamim no entanto o povo de Israel não obedeceu deixou 600 deixou 600 e falou assim mas nós não vamos dar nossas filhas para eles mais não a partir daquela época os benjaminitas passaram então a tomar as mulheres pagãs como suas mulheres e ali logo no começo começou a decadência do povo de Israel é quando Deus manda tirar o pecado do meio de nós e a gente acha que se a gente tirar só 60% do pecado está bom não se Deus mandou limpar é para limpar tudo a decadência de Israel começou ali e ali começa então uma história o primeiro rei de Israel era um benjaminita não era nem para ser está vendo o que é o pecado não era nem para ser e todo mundo sabe o que foi o desastre do reinado de Saúl não era para existir Saúl mas existiu porque desobedeceu a Deus e daí vem o rei Davi que é o símbolo do que é um rei segundo o coração de Deus e Davi é o exemplo do reinado ele antecede ele nos dá antevisão do que seria o reinado daquele que é o filho de Davi o rei dos reis aquele sim é o rei com toda a sua majestade e glória Jesus Cristo aquele levita não sabia disso mas ele fazia parte de uma história muito bonita então irmão e irmã se você estiver sofrendo muito você pode não entender nada mas fica quietinho faz igual João Deus tem um plano ele tem o controle de todas as coisas que ele nos abençoe amém